Sexta-feira marcou o arranque do 2º Festival do Cordeiro à Moda de Monção, um evento gastronómico inteiramente dedicado ao mais conhecido prato típico do Conselho. A hora passada correu bem, correu tão bem que até esgotou. Espero que este ano aconteça assim, toda a gente que venha à Monção tenha a possibilidade de provar o Cordeiro à Moda de Monção. Com um objetivo fantástico, que é trazer gente, promover a gastronomia, aliás, prender o visitante pela barriga, este trabalho constante de atração é o que nos move. Na Praça de Oladeu, a animação é garantida. Há workshops, fado, baile, visitas ao centro histórico, demonstrações culinárias e, claro, o rei deste evento, o Cordeiro. Hélio Loureiro esteve presente numa das demonstrações culinárias e confessou que o Cordeiro à Moda de Monção é um prato muito interessante, sobretudo pela parte histórica associada. Não podemos olhar para o Cordeiro à Moda de Monção apenas como uma receita, mas sim como uma história que traz e uma tradição que nos é trazida pelos nossos antepassados e que deve ser mantida, deve ser reguardada, deve ser resguardada e que deve ser cuidada. No final da demonstração, conduzida pelo chefe Rui Ribeiro, os participantes tiveram a oportunidade de saborear o Cordeiro. O sabor, o tempero e a própria carne, não é? Estamos a falar do Cordeiro, que normalmente é criado pelos agricultores aqui em Monção, não é? E alimentam-se só de erva, penso eu, coisas muito mais biológicas. A mim me encantou, me gostou muito, muito, muito. Está muito rico, o arroz, estupendo, e o anho igual. No total, a iniciativa conta com a participação de 25 restaurantes de Monção. A iniciativa gastronómica é apoiada pela Associação Comercial e Industrial dos Conselhos de Monção e Melgaço e pela É para a Mi.